Olá a todas, todos e todes, meu nome é Nini de Machado, eu faço parte da equipe da Plataforma Inclua de Recursos Pró-Equidade em Políticas Públicas do IPEA e hoje eu tenho a satisfação de conversar com Carol Canegal, que é pesquisadora do Observatório da Branquitude e trouxe para a gente uma curadoria nova que tem como título Branquitude, Desigualdades Raciais e Políticas Públicas. Eu falo daqui do escritório da minha casa, está com o fundo desfocado, mas eu estou no ambiente de escritório, com livros, prateleiras, luminárias, e sou uma mulher de cabelo curto, preto, olhos pretos, pele morena e estou vestindo uma camisa estampada verde e branca. A Carol, ela fez a graduação em comunicação social na PUC do Rio e fez mestrado e doutorado em ciências sociais também na PUC do Rio. A Carol tem trabalhado com temas ligados à educação pública, infância e direitos humanos e já trabalhou como pesquisadora no Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora e também como analista de políticas públicas do Ministério Público do Rio de Janeiro. Atualmente ela é pesquisadora do Observatório da Branquitude e é um prazer te receber aqui, Carol. Fico muito feliz de você ter aceito o nosso convite e agradecer seu tempo e os recursos que você sugeriu para a curadoria. Mas aí eu gostaria de passar a palavra para você e que você falasse um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória e o que faz o Observatório da Branquitude. Bom, primeiro eu gostaria também de agradecer a você, Nínive, agradecer a plataforma Inclua do Ipea por essa oportunidade de hoje estar aqui com vocês, enfim, e com todos que vão assistir a esse vídeo e falar sobre essa temática tão fundamental e ainda a ser explorada no Brasil, que é a branquitude. E com relação a minha trajetória, acho que como você bem pontuou, eu venho em realidade de um trabalho bastante interessante junto ao campo das políticas públicas, né? Antes de aceitar o desafio de assumir essa atuação como pesquisadora no Observatório da Branquitude, eu trabalhei com o campo dos direitos humanos, muito especialmente também com a educação, então me sinto honrada e bastante feliz de poder conversar, né? Trocar com vocês, enfim, e também contribuir, né? Para, enfim, para esclarecimento, reconhecimento da importância da temática da branquitude na produção, no desenho, na implementação das políticas públicas, né? No chão, como elas acontecem. Bom, em relação ao Observatório, o Observatório da Branquitude, ele surge em maio desse ano, né? De 2022 e surge justamente da identificação, né? Do diagnóstico de que, embora haja um conjunto de organizações negras, muito atuantes, muito impulsantes e fundamentais para a nossa democracia brasileira, ainda havia, né? O desafio de compreender as relações raciais do ponto de vista, né? Dos privilégios, benesses, né? Materiais e simbólicos conferidos a grupos sociais brancos, que ainda hoje ocupam de maneira praticamente monopolizada as estruturas de poder nesse país. Então, a gente surge justamente dessa identificação, né? Que também passa pela retirada desse hiperfoco, né? Na produção de conhecimento em torno das relações raciais sobre as populações negras e indígenas, né? E debater a responsabilização dos brancos. Trazer à luz essa dimensão da responsabilidade, né? Dos brancos e ato contínuo priorizar a consolidação de uma agenda de reparação nesse país. Então, acho importante falar de uma maneira, assim, bastante rápida sobre como a gente compreende o que é branquitude, né? A branquitude é a definição com a qual a gente trabalha, a branquitude como um lugar de privilégios raciais, simbólicos e materiais e que se colocam como o lugar mais elevado do ponto de vista da hierarquia racial. É um lugar que atribui racialidade e um modelo muito específico de subjetividade, né? E que exclui a todos que não são brancos, a todos que estão fora, né? Desse modelo, sendo essa a pedra fundamental do racismo. Perfeito. E aí, eu tava, você selecionou alguns recursos muito interessantes pra gente inserir na nossa biblioteca de recursos e também pra compor essa curadoria. Aí eu queria que se você pudesse explicar um pouquinho sobre cada um desses recursos, pra que a gente entendesse melhor, né? O poder que eles têm e como eles são relevantes pra atuação das políticas públicas, promovendo equidade. Se você pudesse falar um pouquinho pra gente dos recursos, eu também agradeço. Sim, claro. A gente parte da premissa de que é fundamental que a sociedade, né? E muito especialmente, né? Pro público com o qual a gente está dialogando hoje, que são os operadores das políticas públicas. É preciso entender que esse excesso, essa sobre representação de brancos em espaços de poder, em espaços de tomada de decisão, nas instituições, né? Brasileiras, é empobrecedor, né? Termina por consolidar uma visão monocromática, uma visão monocórdica, uma visão única, né? De mundo. E isso tem uma influência muito direta na nossa vida cotidiana. Então, a ideia dessa curadoria, né? Que foi realizada pelo Observatório da Branquitude, é justamente colocar os operadores, né? Proporcionar aos operadores das políticas públicas nos mais variados campos e dimensões da vida social brasileira. Esse conhecimento, esse reconhecimento da importância de se discutir a branquitude como motor, né? Das desigualdades raciais no Brasil. Então, assim, um dos recursos, né? Eu acho que eu vou falar muito rapidamente de cada um, né? E por que a escolha deles. O primeiro deles é o episódio do podcast Guilhotina, do Le Monde Diplomatique, episódio 121, cujo tema é Branquitude, Hierarquia e Poder, em que a psicóloga e professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Lia Weiner Schuchman, uma estudiosa desse tema, ela vai falar, ela vai trazer alguns resultados relevantes da pesquisa que ela desenvolveu em São Paulo, né? E que culminou na tese de doutorado, de uma maneira bastante simples e didática. O outro recurso que a gente achou interessante compartilhar e que foi importante para a gente também e bastante curtinho é uma entrevista com a também psicóloga, doutoranda em saúde pública da USP, a Mônica Mendes, que vai explicar essa interface entre branquitude e saúde e quais são os privilégios garantidos às pessoas brancas quando se analisa esse campo da sociedade brasileira, essa função de governo. Bom, o outro recurso que a gente trouxe diz respeito a um boletim produzido a partir de uma pesquisa realizada pelo Observatório da Branquitude, publicada em agosto, que se chama Quem São os Anticotas no Brasil e que faz um mapeamento, né? A partir de uma compilação de dados de quem são esses atores, o que são essas dimensões da sociedade brasileira, quais sejam imprensa, poder legislativo e intelectuais que permanecem ou permaneceram, né? Contribuíram para a construção de argumentos e narrativas contrários à lei de cotas e às ações afirmativas a despeito do sucesso da implementação dessa política pública, né? De ações afirmativas para a entrada de estudantes de escolas públicas, né? Enfim, com uma clivagem de renda e também de raça. Bom, é outro recurso, penúltimo recurso que a gente selecionou para, enfim, compartilhar na plataforma Inclua, é o Guia sobre Branquitude, que é bem interessante, um guia que foi desenhado pela Unesp e que traz também de uma maneira muito descomplicada principais conceitos, né? Em torno desse sistema e o que eu achei bastante relevante, né? E que pode contribuir bastante com os operadores, né? Das políticas públicas, tem a ver com não só o reconhecimento, a compreensão da branquitude, mas também, assim, ações cotidianas possíveis em torno dessa temática, né? Ao final do guia, eles trazem essa dimensão que é, mas ok, e o que a gente faz agora, né? Agora que a gente tem esse conhecimento, agora que a gente é capaz de reconhecer como a nossa vida social cotidiana está diretamente atravessada, né? Por essa temática, o que a gente faz? E, por fim, o recurso que a gente também achou bastante relevante para trazer, né? Nessa curadoria é o livro que foi extraído de um encontro realizado pelo Instituto Ibirapitanga e cujo título é Branquitude, Racismo e Antirracismo, e que foi um encontro muito rico, que está, inclusive, disponível também no YouTube, né? Não só nessa publicação, e que há uma reunião, realmente, de uma série de intelectuais, ativistas brasileiros e estrangeiros em variados campos de produção de conhecimento, na comunicação, nas artes, no direito, na filosofia, e discutindo o privilégio branco, né? Discutindo também esse eixo, de maneira bastante enriquecedora, esse eixo da reparação, né? Esse debate também, né? Da responsabilização, né? E como as instituições brasileiras podem, numa democracia, realmente repensar e criar, realmente, esse atravessamento a partir desse eixo sistêmico e fundamental para compreender a realidade brasileira? Eu, particularmente, olhei, né? Li e acessei e ouvi e vi todos os recursos, eles estão muito interessantes e, de fato, traz para a gente, de uma forma didática, às vezes, curta para alguns os recursos são mais curtos, outros são mais longos, mas traz essa discussão que é relativamente nova aqui no Brasil, né? Da discussão sobre a branquitude e traz com a cara do Brasil também, desse, né? Com pesquisadores e estudiosos daqui. Então, agradeço bastante, Carol, seu tempo, sua dedicação, seu cuidado na seleção desses recursos. Sugiro que todo mundo olhe, de fato, se aproprie dele e eu espero que a gente continue em conversa com você e com o Observatório da Branquitude daqui por diante. Obrigada, viu? Obrigada a você, Nini. É um prazer para a gente, né? Do Observatório, poder integrar esse time tão seleto e tão inovador, né? Que propõe leituras outras e fundamentais para que a gente avance e, realmente, seja capaz, né? De criar uma democracia sólida e com políticas públicas capazes de dialogar com o Brasil real, né? Com os Brasis dentro do Brasil. Então, eu fico à disposição também da plataforma e, enfim, de quem quiser conversar sobre essa temática e convido a todos também, a todas, a todos, a acessarem o site do Observatório da Branquitude, enfim, que lá vocês vão encontrar uma série de publicações, vocês vão encontrar publicações nossas e publicações também sobre branquitude no país. Obrigada. Obrigada a você, Carol. Tchau. Tchau.